Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vamos começar aqui hoje, oficialmente, então, a mudança aqui do estúdio. Hoje é sexta, né? Uhum. Dia 14, eu acho. Sim. E vamos começar aqui a desmontar tudo, porque marcamos amanhã. Porque eu vou precisar de um mocinho com alguma coisa grande, uma Kombi, pra poder levar as coisas, né? Porque tem muita coisa grande, tipo os guilhermes. Os guilhermes é grande, vai ter que ser na Kombi. É, minha penteadeira. Ah, não é o caminhão, não, sabe? Só um negocinho pequenininho, pra poder levar pra lá. E aí, marcamos amanhã sábado. Então, precisamos começar a desmontar aqui. E é óbvio que eu vou mostrando, né, pra vocês. Então, vamos lá, que tem bastante trabalho. A gente trouxe mala pra poder colocar as coisas dentro. Tipo, tudo que tá aqui dentro, ó. Malinha. E eu não sei nem o que vai precisar desmontar, tipo, as coisas da roupa. Seria ideal o quê? Levar do jeito que tá, né? O móvel aqui. Mas eu não sei se vai rolar. Hum. E assim está tudo aqui do estúdio, gente. A gente já conseguiu botar tudo em caixa e em mala também, né? Tá tudo aqui sem nada dentro, ó. Tá vendo? Que esses maiores aí tem só almoçinho lá pra levar. E os outros menores vão ver se hoje ainda eu consigo... Meu padrasto vem aqui pra me ajudar pra levar. Aí tá assim. E agora, não sei. Eu vou pra casa, a gente vai almoçar e ver o que vai fazer. Porque talvez a gente tenha que ir no estúdio. Estúdio não. Tá louca. Tem aqui lá no apartamento. Porque eu também tenho que desmontar um dos meus armários pra levar amanhã. Então eu tenho que tirar tudo lá de dentro também. As roupas, né? Gente, uma pequena diferença. A Luz Guilherme pra mudar foi uma mala, uma minha vermelha. Que eu não consegui nem levar só ela pro Uruguai. Eu pra mudar, por enquanto, já tem três, quatro. E não vai dar, porque só foi metade do guarda-roupa. E isso só tem um corpo, hein? Vou ter que deixar lá as coisas. Deixar tudo lá. Pra trazer mala vazia pra pegar mais. Porque não tem aquele guarda-roupa. Estamos agora botando tudo ali. Tem. Dá mais. Pra poder levar... Dá mais? Dá. Opa. Pra poder levar pra lá. Beijo, tchau. Chegou nossa cabeceira, gente. Olha que coisa mais linda. Falta aqui a cama. Fiz que tem uma cama aqui. Falou que amanhã chegou o colchão, né? Oremos. E não vai. Aí, ó. Aqui é a mala do Guilherme com toda a roupa dele. Aqui são as minhas malas com metade das minhas roupas. Meu Deus do céu. Isso porque, ó. Já tem aqui os casacos que eu trouxe. E eu fiz uma limpa, gente. De roupa faz pouquíssimo tempo. Mas eu acho que agora, quando eu for guardando, ainda vou dar mais uma olhada, sabe? Mas faz pouquíssimo tempo que eu fiz uma limpa. Dei muita coisa. Mas olha isso. Socorro. Consegui comprar minha famosa mesinha dobrável aqui pra cozinha. Olha o tamanho dela dobrada. Irininha. Eu sei quem adquirir mesmo. Consegui lá em Terói, menina. Lá no Rio. Aí agora eu vou montar. Emocionada com a minha grande mesa. Mas é tão bonitinha de eu tirar daqui. Olha lá. A gente não sabe ainda se vai deixar ela assim fechadinha ou aberta. Pode ser fechada. E aí compra menos espaço, né? Sim. Quer comprar a Gali? Não, obrigada. Menina, tô mais perdida do que sei lá o quê. Eu não tô sabendo como é que eu vou arrumar essas coisas ali. Sabe quando tem noção de organização? Tipo, de como que eu vou botar? Acho que eu vou botar de qualquer jeito. E vai ser mais uma coisa. Então acho que só no dia a dia eu vou ter noção, sabe? Tipo, o que tem que ser o quê? Aonde? Tô confusa. Nisso o Guilherme está arrumando o lado dele. Quem que foi? Eu sou melhor em arrumação que ela. Então vai lá arrumar o meu. Não. Nem ligo. Cada um com o seu e a miséria continua. Nossa, que grosso. Meu Deus, depois eu só grossa. Não gostou? Gostei. O que você acabou de falar? Eu já sei o que eu faço aqui. Ficou lá de bonzão, daqui a pouco eu desliguei a câmera, não sei o que é que eu faço. Eu falei, ué. Filho de mané. É dúvida diferente de... De negócio. De negócio. O que é negócio? Ah, entendi. Olha a situação. Ainda bem que tá limpinho, né? Aqui que eu limpei antes. Justamente porque eu imaginei que fosse tacar a roupa no chão. Eu esqueci os cabides em casa. Menino, eu peguei uma caixa só com os cabides. Falei, já vou levar logo, né? Esqueci. E tudo isso daqui, ó, é de cabide. Quer dizer, a maioria. Daí eu taquei no chão. De um jeito bem delicado. E tô começando a arrumar aqui e tô nervosa. Porque eu não sei se vai dar tudo, gente. Sério. Porque essas gavetas aqui, eu coloquei tudo assim, ó. Tá vendo? Só que elas são bem rasinhas. Então não dá, tipo, por exemplo, um em cima do outro. Embora que eu prefiro assim, porque eu consigo ver tudo. Mas, enfim. Aí aqui tem só short. Vários tipos de short. Short de jeans, short de tecido, de tudo. Aqui eu tô colocando algumas blusinhas. Essas são mais levinhas. Aqui são umas tipo podrinhas da vida, sabe? Aqueles podrinhas. Aí aqui, eu deixei separado por quê? Eu não sei onde eu vou colocar, menina. É, tipo, calcinha, sutiã, roupa de dormir, pijama, sabe? Aí eu não sei se eu vou colocar aqui. Só que aí, eu vou ter que colocar a blusa aqui, ó. Que eu coloquei só essas daqui, só pra ter uma noção. Pra ver como que vai ficar. Que eu não sei. E aqui, ó. Meu Deus. Aqui tem menos gavetas, tá vendo? E aquela dela ainda tá sem. Que a gente comprou até a parte de baixo pra colocar nela. Que tava sem a parte de baixo. A gente comprou. Mas tô esperando o Luiz Guilherme colocar. Porque tem que dar uma ajeitadinha. Aí essa daqui. Ela tá toda cagada. Tá meio frouxa já. Mas tá meio quebrada mesmo. Então eu acho que não tem nem muito o que fazer. Aí eu pensei em colocar aqui roupas de academia. Que são mais levinhas, né? Porque eu fui tentar colocar calça. E quase... Quase caiu tudo. Aí aqui tem calça. Leg. Calça moletom. Tudo. Aí aqui em cima eu pensei em colocar calça dobrada. E que os cintos eu coloco no cabidezinho. Que tá lá em casa. Que eu esqueci. E eu tenho essa parte aqui. Que aí eu vou ter que colocar esse tipo de roupa aqui, ó. Só que... Eu não sei como é que vai ser, gente. Porque fica muito alto. Tá vendo? Tipo, se eu estiver lá atrás eu não consigo enxergar. Aí eu não sei como é que vai ser isso. Eu queria deixar mais embaixo. E deixar ali tipo coisa que eu quase não uso. Mas não vai ter jeito. Porque aqui do lado vai ser só maquiagem. Entendeu? Sapato vai ser lá fora. Eu tô confusa. Sinceramente eu estou confusa. Não tá focando, menino. Desfocou. Olha onde eu estou mais uma vez, gente. Peguei isso aqui lá na casa da minha sogra. Limpo alumínio. Eu não tava achando aqui. Tipo, de nenhuma marca. Limpo alumínio. Aí lá tinha esse. E aí tá saindo bem, ó. Tá vendo? Não tá como essa daqui, né? Por exemplo. Que tá mais limpa. Mas aí tá saindo bem. Aqui tem que botar muita força. Já tive a ajuda dos universitários. Mas olha como é que tava antes. E como que tá ficando. Então acho que fazendo isso aos pouquinhos, né? Ela vai dar uma limpada boa. Olha o que acabou de chegar. Nosso micro-ondas. Ganhamos do meu pai. Achei linda, Ana. Dá pra se ver. Ele tem grill também. Nem sabia que existia micro-ondas com grill. Aí aqui vai ficar assim, eu acho. Porque isso daqui vai lá pro buffet, eu acho também. Tudo eu acho. Não tenho certeza de nada nessa vida, meu Deus. Ui, gente. Já estamos à noite. Que horas tem, gente? Nem sei. 6h45. Olha o outro. Começamos a trazer as coisas pra cá. Nossa, o que que tá assim? Olha lá. Tá no nosso sofá. Entendeu? E acho que já são as coisas do estúdio. Só que falta mais coisa. Se tivermos que fazer duas viagens de carro. E eu vou deixando por aqui mesmo. Porque os móveis é só amanhã, né? Eu vou deixando por aqui. Bom dia, meu povo. Hoje já é sábado, dia 15. São 9 horas da manhã, mais ou menos. Já tô aqui no AP. Porque hoje chega o colchão. O moço disse que era mais ou menos na parte da manhã. Então eu corri pra cá, né? Pra esperar o colchão. Enquanto o Luiz Guilherme tá lá. Lá ela, ó. Minha mãe. E no estúdio também. Esperando o moço do... Da mudança. Pra trazer a mudança. Aí é isso. Aí tá vendo isso dali? Aquela bagunça, então. Hoje eu lembrei de trazer... Ui, isso aqui. Como é o nome? Cabide. Tô gravando o quê? Tô gravando nada. Trouxe o cabide pra botar aquelas coisas. Já vou botar agora. Porque a mudança vem pra cá, né? Pra essa parte aqui. Já tô cansada. 9 horas da manhã. Vou botar meu tripé. Chegou o nosso colchão, gente. Foi um parto pra ele chegar. Porque o cara começou a enrolar a gente. Mas ele chegou agora. Vamos deixar aqui em pé mesmo. E continuamos ali pra limpar essa... Dar uma amenizada, né? Nessa janela rorosa. E aí, preciso passar essa cortina. Já trouxe. Porque... Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. A sala. Olha isso, gente. Olha isso. Tudo lá do estúdio. Querem saber a real situação da história? Olha só. Tem coisas pra tudo quanto é lado. Aqui já tem o buffet quase pronto. Mas tem plantas... Aqui, ó. Só maquiagem. Tô até nervosa. Tá tudo em pé. Aqui, ó. Tá assim. Banheirão que tá normal. Aqui tem uma escada no meio do caminho. Negócio que eu botei aqui. E aqui tá o meu estúdio. Que eu não sei ainda como... Como que vai ser a arrumação. Eu acabei de ferir o meu pé. Menina, mas pensa numa dor. Olha. Mas tá doendo. Pézinho bonito. E eu não consegui gravar tanto pra vocês. Que na hora de chegar a bagunça rápido. Eu ajudava, eu gravava. Aí eu preferi ajudar. E a gente ia amassar lá na minha mãe. Mas tem muita coisa pra fazer aqui. É até ir lá, voltar. Acaba que gasta tempo, né? Aí eu lembrei que ainda tinha o resto daquele macarrão. Que é o primeiro macarrão que eu tive até aqui. Então tinha o resto ainda. Aí vamos fazer de novo a nossa especialidade. Que é o macarrão no canal de expressão. É fácil, é rápido. É gostoso. Vamos ver se a gente faz ainda mais gostoso. O armário que é lá do meu quarto. Também já veio. Só que ele teve que ser desmontado inteirinho. Tipo, inteirinho. Não deu pra vir em pé. E aí o Luciano tá lá tentando montar ele. Que ele que desmontou. Ele falou desse comando. Porque eu já sei mais ou menos como que... Como que tá vai ser. Aí o bichinho... Ó. Olha a situação. Não precisa de você. Ah, vai não. Especialidade da casa. Macarrão com a dela de expressão. Foi a única coisa que saiu até agora. E mesmo assim tem pouco macarrão. Então vamos ter que se virar para comer todo mundo. Só esse macarrãozinho. Gente do céu. Deixa eu atualizar vocês. Eu acabei não gravando muito. Porque... Ou eu arrumava as coisas. Ou eu gravava. Olá. Oi. E aí eu acabei não gravando muito por conta disso. Pra focar na arrumação. Até que minha mãe veio pra cá tarde. Pra ajudar a gente. Sabe? Já tem o quê? Roupa no varal. É que beleza. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Né, Dica? Oi, tudo bom? Nossa, eu tô barbudo aqui. Tá barbudo. Aqui na cozinha já tá mais arrumadinho, ó. O que que vamos comer hoje a gente não sabe. Ali já tem roupas no varal. Aqui tá o nosso monte de coisa. Aí vindo pra cá, olha que gracinha que já está. Já temos aquilo ali e a parte do rumo, né? Que vai ter que ficar ali. Aí aqui na sala tá mais ou menos assim. Tem uma bola do nada. Ainda não tá nada assim. Tipo, ai, vai ficar dessa forma, né? Tá tudo... Até porque não pode ficar no colchão aqui na sala. Mas a gente só tá arrumando assim. Só pra ver... Tentar deixar mais arrumadinho possível, sabe? Aqui que tá bem bagunçado ainda. O quarto. Porque o baú ainda não chegou, né? E praticamente tudo isso dali vai pro baú. Então tá essa bagunça generalizada aqui. O estúdio também a gente já conseguiu... Ah, como aqui eu já mostrei, né? O estúdio a gente conseguiu também dar uma arrumadinha. Mas também não sei se vai ficar dessa forma. Ali o papel de parede, lembra? Daquela confusão do papel de parede. A gente pensou em colocar... Deixar aqui e colocar nessa parede aqui. Pra ficar esse... Esse cantinho com papel de parede, sabe? E... Aí vamos ver. Mas, por exemplo, essa mesa não vai ficar aqui. Provavelmente ela vai pra sala. Mas eu só vou saber depois que chegar o sofá. É... Aquilo dali é pra fazer uma escadinha. Que depois eu vou fazer... Eu vou até mostrar pra vocês. Aqui eu quero colocar um espelho grandão, assim. Mas tem que comprar. O negócio é caro. Então vamos esperar mais um pouquinho. E aqui também vai entrar aquele meu... Meu gaveteiro. Sabe? Que já foi pra minha mãe. Já foi pra mim. Já foi pra um monte de lugar. Aqui está a penteadeira. Que vai ser pintada. Porque ela tá super direitinha. Mas a pintura dela já tá começando a ficar feia. Aquele banquinho da penteadeira. Não vou mais deixar ele. Botei ele lá fora. E vou deixar agora esse daqui aqui. Porque ficaria muita coisa, sabe? Essa cadeira mais o banquinho. Blá, blá, blá. Então vou deixar ele aqui. Aí olhando pra cá, ó. Tá dessa forma. Dentro dessa mala aqui tem um monte de roupa. Que eu não sei onde colocar. Porque aqui já tá bem cheio. Lembra que eu mostrei? Ainda faltam as calças pra eu colocar aqui. Que tá lá em casa ainda. Na minha mãe. E aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Tá assim. Eu tô pensando em comprar mais cabides. Que aí eu consigo pendurar mais coisa, né? Porque aqui tem mais espaço, tá vendo? Lá na minha mãe eu não tinha mais espaço. Embora... Olha o remendo, gente. Não sei se dá pra ver. Olha o remendo que é isso daqui. Eu espero que segure. Porque dos dois lados tem. Na verdade, acho que nem é legal botar tanto cabide assim, né? Porque senão vai cair esse negócio. E hoje, gente, vai ser a primeira dormida aqui na casa. O que vamos comer à noite a gente não sabe. Isso porque já é à noite, né? Já é sete horas da noite. Mas aí eu vou mostrando. Já que eu... Opa. Já que eu nunca venho da organização. Daí eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser a primeira dormida. Ai, tem coisa aqui em cima também. Vamos, não sei se... Ai, consegui. Ó, tem bastante coisa aqui em cima também. Que eu botei ali pra ficar ali. Tipo, tem... Botei ali pra ficar ali. Claro, né? Aqueles meus tecidos que eu uso pra fundo, sabe? Nossa, tá faltando um monte de tecido ainda. Agora eu acabei de pensar. Vou tomar um banho descansada. E aí eu mostro mais pra você. Acabei de fazer um hambúrguer no Rappi. Ai, fute. Ó, que coisa mais linda a nossa cama. Tá lindo. E é isso. Menina, achei tão bonito esse lençol aqui. Esse jogo, né? De cama. Olha que lindo. Esse aqui é o da Santista. Que eu mostrei pra vocês no vídeo. De comprinhas. Aí vem ele. Essa parte aqui, né? O lençol mesmo. De elástico. E vem mais um assim por cima. Ai, vai ficar lindo quando estiver mais perto daqui, né? Vai ficar lindo. Vai ficar com o mena super. E é isso, gente. Hoje eu vou dormir agora. Já são 10 horas, na verdade. Teoricamente, tá cedo, né? Mas eu tô morrendo de sono. Então estamos todos cansados. Amanhã eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Domingo, nove, meia-semanha. Tá assim, vai rindo. Gostei, viu? Tá de parabéns. Tá lindo, né? Menina, vocês não sabem. O milagre de sair de casa foi tanto. Que tava, assim, uma chuva desde ontem. Chuva que faz muito tempo que eu não vejo São Paulo. Milagre que aconteceu na vida. Tá me dando nervoso isso aqui tudo assim desarrumado. Mas eu não tenho o que fazer, gente. Isso aqui tudo vai pro baú. E diz o cara que chega na terça. Oremos. Bom dia, povo. Hoje já é segunda, né? É, nem... Acho que nem gravei. Nem sei se eu gravei antes. Tem que ser confusa. Ontem a gente trouxe mais coisa pra cá pra guardar, né? Que a gente não para, não para as coisas. Tipo, não sei o que acontece. Olha só. Mais algumas malas cheias. Só de roupa. Que eu preciso guardar. Arrumar um lugar pra guardar, na verdade. E agora eu vou passar as roupinhas das crianças, né? Que a minha mesma não tem nada. Mas as crianças já tem. Mais blusinha só, já vou passar... Nossa, porra, porra, porra. Já vou passar... Hã? Na cama? Não. Porra? Ah, vai fazer outras coisas. Vai escovar a dente. E hoje a gente vai fazer também as compras no mercado. Porque a gente não fez ainda. Estamos vivendo só a base de água. Ainda vamos almoçar na minha mãe. Por conta de não ter comida ainda aqui. Não tem nada. Mas depois ela vai comigo no mercado pra me ajudar, né, gente? Porque sou lesada. Eu não vou saber o que é pra comprar. Eu falei, é bom ir depois do almoço. Porque eu vou estar sem fome e eu não comprar mais. Sua mãe vai com você no mercado? Vai. Separa três cartões de crédito. Porque o Julé me acha que a gente tem que viver a base de arroz e feijão só. Não, não. Porque sua mãe é aquela. Ela passa a mão na prateleira. É claro, é porque minha mãe tem noção do que a gente vai usar, né? Você não. Pelo visto. Caraca, você tá defendendo sua mãe. Tá defendendo a sogra. Não, tô defendendo minha mãe. Minha mãe não é minha sogra. Então é minha sogra. Aí, ó, aguarda a cueca furada aí. Aí é isso. Aí lá eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente vai comprar e etc e tal. Aí agora eu vou passar isso daqui aqui na cama. Na cama do chão ainda. Começaram aqui as compras. Mas quem tá mandando é ela. Porque eu não sei nada. Agora é feijãozinho. Vocês gostam desse feijão carioca? Gosto de feijão carioca. Do nada eu tô aqui, ó. Pegando o que? Vela. Essa aqui? De sétimo dia. Ai, que horror, né? Me livre. Meu Deus. Pega mais, mãe. Falta. Ai! Você filmou isso? Ela pegando a cremogênia pro meu migalzinho. Claro, eu sei que ela gosta. Ah, o leitinho do Mateu. Eu tô pensando só pra passar álcool em cada um negócio desse aqui. A gente vai ficar até 10 horas da noite fazendo isso. E esse foi o resultado do mercado, gente. Meu pai de céu. Não tem onde enfiar isso tudo, não. Tô falando sério. Ai, já dei um paninho pra cada um. Que agora é a hora, o quê? De passar álcool em tudo. Gente, olha o estado da pessoa. Deixa eu mostrar aqui como que tá aqui que eu não mostrei, ó. A gente colocou esses dois armários, né? Aqui tá uma bagunça ainda porque a gente tá vendo que a gente vai fazer com isso aqui. Tá tentando ajeitar. Aquela minha mesinha, né? Dobrável. Isso aqui eu já tinha no estúdio. Aí aqui no armário, ó. Coloquei alguns produtos de limpeza, ferro, coisa assim. Quero colocar um negocinho aqui pra não sujar, né? Aqui tem pano de prato. Aqui tem várias coisas. Pendurei aqui assim os... Ó, não sei. Tapete, né? De banheiro. Aqui vão ficar os shampoos. Já trouxe alguns pra cá. Vou deixar aqui. E esse daqui eu vou fazer de sapateira. No caso, no meio ainda não tem nada, não trouxe. Tem mais do Lucio Guilherme. Consegui arrumar as coisas aqui, mas tô nervosa. Parece que tá tudo bagunçado, mas não tá não. Aqui a parte doce, ali salgado. Tá ótimo. E aí eu tô lavando o alface. Acho que já dá pra lavar. Porque eu comprei esse negocinho aqui, ó. Cadê? Minha avó e minha mãe usam muito isso aqui pra lavar alface, verdura, fruta, enfim, sabe? Aí eu... Tá de molho já, ele já tem massa. Já tem 15 minutos. Aí só vou escorrer. Já me banhei e agora teremos Matheus Chef. Chef Matheus. Na cozinha pra fazer a especialidade dele, que é canelone. Né, Matheus? Você vai ensinar, Matheus? Chef! E vou fazer também molho a bolonhesa. E isso aqui tá na nossa mente, né, Matheus? Gente, mas tá vindo um cheirinho bom de algum lugar. Socorro. Convida, moça. Compramos isso aqui. Massa para pastel de rolo. E vamos rechear com queijo e presunto. Vamos, cacete. Aqui vai. Ele é dissímido. Esse requeijo é pra rechear também? Hã? É pra rechear também, né? Você vai passar o requeijão por cima do presunto, assim. Hum, entendi. Tem queijo ralado aí? Tem queijo ralado, porra. Tem tudo, filho. Matheus, você tem que explicar, Matheus. Você pegou. Cacando em mim. Ai, pra quem não sabe, Matheus é meu cunhado, que dá pra ver também que é a cara do Guilherme, né? Mas tudo bem. Então ele tá abrindo aqui. Já que ele não explica, eu explico o meu modo. Tá abrindo, colocou ali o negócio do recheio. A tia aqui tá assim, porque quando eu fui pegar o presunto mais cedo, eu peguei errado e acabei comendo a outra. Pode ser, essas coisas eu tô meio calorificando. Ai, agora vai cortar. Dado com a minha tábua, nunca foi usado. Tá confuso, hein? Tá confuso, hein? Tá nervoso, olha o que tá fazendo aqui. Ai, agora o requeijão. Hum, passa que nem manteiga. É com colher mesmo, né? Vamos lá, antes eu ia comer o presunto dele, grava, hein? Mas assim é bom, porque já a coisou ali do outro lado. Pera aí, dá pra casar. Dá. Filma outro, filma outro. Jéssica, eu acho que eu botei muito requeijão nesse Tony Rosa. Tá bom, vai. E agora? Agora enrola. Tô gravando, mas não. Tá sim, cara, eu te conheço. Ai, deu fome já. Cadê ela? Um lugarzinho pra pôr. Tem que ter uma vasilhinha. Vasilhinha? Qual que é o tipo de vasilhinha? Aqui tem pote. Não, é vasilha e pirexia. Ah! Aqui, hein? Pera aí. Peguei aqui a panela e não tinha nem lavado ainda a panela. As panelas, né? E aí eu vi, tanto no Instagram da Simone, vou deixar até aqui, é My Home e alguma coisa. E também tem bem na manual de instruções da panela. Aqui tem que pincelar ela com óleo, botar para ferver, depois esfriar e usar normalmente, que isso faz a panela durar mais. Acho que tô aqui correndo pra fazer isso, que eu não tinha feito antes. Enquanto isso, o chefe Matheus tá ali preparando o nosso alimento de hoje. Aí eu vou fazer isso pra poder fazer um negócio aqui, ó. Meu Deus, ninguém pensa. Olha só que beleza, hein? Tá ali a carne. Tivemos um pouquinho de dificuldade. Quando eu falo tivemos, sou eu mesma, mas... Ui, tá quente. Aqui o negócio, já tá ali o canelone esperando o resto. Tem muita água aqui, hein, princesa? O que que tá acontecendo? Eu não sei. E é isso. Tá cheiroso, hein? Se tá bom, é outra história. Carne e queijo. Molho branco? Não, molho branco não. É bologuesa. O Masterchef tá diferente. Eu fiz o molho do Calimoída e o chefe Matheus, que não tá nem coisando aqui, ó, coisou, fez o... opa, fez o canelone. O Guilherme fez o quê? Comeu. Eu administrei vocês dois pra não fazer besteira. Eu e o Matheus, a gente dá uma boa dupla, né, Matheus? Cara, sim. Agora, já que o Guilherme não ajudou na alimentação, ele vai ajudar na limpezação. Quem coordenou todo mundo pra comer foi eu. É, tava na cozinha. Mas é isso, meu povo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, acompanhar a mudança e os primeiros dias, né, aqui também. Depois eu vou fazendo vlog. Eu preciso me ajeitar primeiro, gente, porque senão eu não sei se eu gravo, se eu faço as coisas. Mas aí, vou mostrando lá pelo Instagram também, já me segue lá. E é isso, espero que tenham gostado. Um super beijo, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau.